Já não é novidade que o empate diante do Santa Cruz de Santa Rita não agradou a comissão técnica e a direção campinense Para tentar apagar a desconfiança deixada na estreia, o técnico Paulo Chardon promoveu quatro mudanças na equipe titular para o duelo de hoje à noite contra o Esporte Campina Quem vai entrar em campo sabe da pressão para reverter essa incômoda situação A expectativa, acho que não só minha e toda a equipe, é entrar dentro de campo, fazer um bom jogo Esquecer aquela partida que passou, que foi uma partida típica dessas que tem que se apagar do currículo, da memória do torcedor Então agora entrar bem, o grupo está focado e com certeza vamos fazer um grande resultado amanhã Estou tranquilo, venho treinando forte desde o início da pré-temporada e agora não é diferente Já estou um tempo buscando esse espaço e espero que amanhã ocorra tudo bem Outra novidade foi a chegada do volante Danilo Portugal O atleta desembarcou em Campina Grande na madrugada da última quarta-feira E ontem à tarde já participou de um trabalho específico com o preparador físico da Raposa Estou muito feliz pelo retorno, principalmente voltar com essa estrutura maravilhosa, toda modificada Coisas aí de primeiro mundo, um conforto total, qualidade indiscutível Que proporciona a nós jogadores poder, dentro de campo, fazer o melhor Então estou muito feliz de estar voltando Mas Danilo ainda não poderá entrar em campo nesta rodada E como os três pontos são importantes para garantir a tranquilidade do trabalho O comandante Rubro Negro garante que o grupo terá uma nova postura dentro de campo A expectativa é muito boa, corrigimos aí os erros que aconteceram no domingo passado No jogo de estreia, tivemos uma conversa muito boa durante a semana E o grupo assumiu a grande parte do erro que nós tivemos Das coisas erradas que aconteceram a partir do domingo passado Então temos que pegar e somar os primeiros três pontos A expectativa é boa e vamos tentar buscar a primeira vitória no Paraíba Se depender do discurso, o torcedor campinense pode ficar tranquilo Então o que resta agora é ir ao amigão e incentivar a equipe durante os 90 minutos Tchau, tchau, tchau